Fala aí, nós somos São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beice e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. Bom, ontem eu recebi uma mensagem aqui, um comentário de um inscrito, onde ele pergunta, ele fala, né, faz uma crítica construtiva e fala Pô, Beice, por que você tá gravando um vídeo tão chateado, tá com baixa... é, como que é que ele fala? Tá desanimado, não sei o que, né, isso prejudica bastante, pá... Beleza, agora eu vou responder pra esse inscrito, que muito obrigado pela pergunta, porque é pertinente mesmo, mas eu não vou precisar nem responder aqui, porque ontem o São Paulo já respondeu. Como que eu vou tá empolgado, animado com o que eles fizeram ontem e o que eles vêm fazendo há bom tempo? Mas esse assunto pra daqui a pouquinho, antes de mais nada, a gente vai falar sobre São Paulo se preparando aí para acerto com o Lucas Moura, tá? É cortina de fumaça? Não sei, fica até o final que a gente vai desvendar isso aqui. Grana por Antony tem data pra chegar e como vai ser pago aí essa grana? Vou te contar todos os detalhes nesse vídeo. Cene detona elenco por vexame, torcida se revolta e prepara grande protesto para contrair os vagabundos dos cabelos brancos, tá? Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora. Se você se interessou, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Bom, não vou nem falar sobre o vexame de ontem, né? Que é uma vergonha o que aconteceu. O seu Igor Gomes é uma vergonha pro futebol. O seu Igor Gomes não pode nunca mais vestir a camisa do São Paulo. O que o seu Rogério Senna tá fazendo à frente do São Paulo? Gente, quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi a sequência de jogos do São Paulo, a última sequência de jogos do São Paulo que a gente deu um pico de esperança. Que a gente viu o São Paulo jogando bonito, jogando bem, vencendo bem e convencendo. O São Paulo chegou até aqui na Sul-Americana, na Copa do Brasil, na bacia das almas, irmão. Jogando mal, jogando futebol pequeno, um futebol ridículo. O time do São Paulo não apresenta nenhuma mudança, nenhuma melhora. E mais, o Calério e o Luciano são artilheiros do time na temporada, mas eles passam fome. Essa que é a verdade, rapaziada. Por quê? A bola não chega pra eles, eles estão fazendo um milagre. O São Paulo não tem jogada de criação. O São Paulo não tem um meio de criação, o São Paulo não tem jogada ensaiada, o São Paulo não tem triangulação, não tem movimentação. Os gols do São Paulo, você pode ver que é tudo bumba, meu boi. É bumba, meu boi. É bola na área, lá na bela lateral, jogada ou com o Reinaldo ou com o Igor Vinícius. Bumba, meu boi, porque o Igor Vinícius e o Reinaldo não sabem cruzar. Vai, vai, vai indo, vai indo. Não tem nada de diferente no São Paulo. O Atlético Goianiense deu um baile no São Paulo, um show no São Paulo. Nós fomos humilhados. Nós fomos humilhados, nós fomos massacrados ontem. Essa que é a verdade. Tá ligado? Enquanto eu e você estamos sofrendo, estamos chorando, demoramos horas para dormir na madrugada, o seu Júlio Cazares e companhia estão preparando para a reeleição. Estão preocupados com a reeleição. Em aprovar a reeleição no conselho. É isso que eles estão se preocupando. Eles não estão ligando. Eles querem se perpetuar no poder. Só isso que eles querem. Mas enfim, o Rogério Senna, após o vexame, desabafou na entrevista coletiva, detonou o time, o elenco. E o Senna entendeu aquilo que a gente já vinha falando antes do jogo contra o Atlético Goianiense. É obrigação você chegar à final e é obrigação conquistar a Copa Sul-Americana. Olha só o que ele disse, abre aspas. Não tem mais motivação. É obrigação. Tem que ganhar pela péssima partida de hoje. Se tornou uma obrigação a gente classificar o São Paulo. A motivação é a torcida com 60 mil no Morumbi. É pressionar desde o início. Se a gente criar o tanto que criamos contra outros times, exceto hoje, a gente tem chance. A gente tem que dar oportunidade de os atacantes fazerem os gols. Ponto final. A gente tem a obrigação de classificar o São Paulo. Fecha aspas. Isso disse o Rogério Senna. O que eu já vim falando já faz muito tempo. E isso é culpa do Rogério Senna. Porque a bola não está chegando. E quando chega os caras não finalizam. É porque vocês não estão treinando a finalização, né gente? Pelo amor de Deus. Não é só classificar o São Paulo que tem a obrigação de ser campeão da Sul-Americana. Que é a Série B da Libertadores. Só tem timinho fraco. Timeco. Com todo respeito ao clube atletico-goenense. Mas esse time é timeco. Fraquíssimo. São Paulo não jogou nada. Rogério Senna criticou a atuação do time com razão e disse o seguinte. Jogamos muito mal. O jogo de semifinal não pode cometer tantos erros. Você paga por isso. Agora temos que vislumbrar o que fazer para reverter isso. Fecha aspas. Mas antes de vislumbrar como reverter isso. Você tem um Cuiabá no domingo. Você não quer um confronto praticamente direto. O São Paulo está a 4 pontos da zona de rebaixamento. E quem que é o primeiro time para sair da zona de rebaixamento? É o Cuiabá. 4 pontos, rapaziada. Olha só que perigo que a gente está... Série B hoje para o São Paulo é realidade. E você, Rogério Senna, vocês jogadores colocaram o São Paulo nessa realidade. Nessa condição. O Crespo foi demitido por muito menos do que isso. Vergonha, vexame. E o pessoal está preocupado com reeleição. Mas olha a sequência do São Paulo. Domingo tem o Cuiabá. Confronto direto. Se o São Paulo perder para o Cuiabá, o Cuiabá fica a 1 ponto do São Paulo. O São Paulo vai lá para baixo. Aí na quinta-feira tem o Atlético Goianiense. No domingo tem o Clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. E aí depois tem o Flamengo no Maracanã. Gente, vocês tem noção do que está esperando pela gente? A perspectiva hoje vem nessa sequência de jogos? Não tenho o que falar. Vai ser mais vexame. Se o Flamengo jogar 3% do que pode jogar, enfia 9% no São Paulo. Infelizmente é isso, rapaziada. A vencedora de São Paulo, após o vexame de ontem, a vergonha, a humilhação. Porque o São Paulo foi humilhado ontem. O São Paulo foi humilhado. A torcida se revoltou e com muita razão. Muitos pediram aí a saída do Igor Gomes. O Igor Gomes que foi muito vaiado e tem que sair mesmo. Muitos pedindo a demissão do técnico Rogério Senna. Eu vou pedir a demissão se for eliminado na Sul-Americana. Se for eliminado na quinta, eu largo o Rogério Senna de mão. Porque não tem como mais ficar defendendo aqui. Está difícil. Ficar dando a cara de tapa aqui toda hora. Eu sei que o Rogério Senna é São Paulino e quer o melhor para o São Paulo. Isso eu não tenho dúvidas. Mas não tem o que ele extrair mais desse time. Esse time do São Paulo é a laranja que secou o caldo. Não tem mais nada. Ficou só o bagaço. Infelizmente. A principal torcida organizada do São Paulo é Independente. Fez uma cobrança à direção. Finalmente, né? Finalmente. Mas principalmente o Igor Gomes e o Rogério disseram o seguinte. Muito respeito com a camisa tricolor. Canalhas. Igor Gomes querendo dinheiro para renovar o contrato. Rogério Senna mostrando teimosia mais uma vez. Se essa diretoria tiver vergonha na cara, já afasta o Igor Gomes. E se o Rogério tomar as dores, manda ele embora também. Postou aí na sua página oficial, a Independente. Tá, rapaziada? E eu assino embaixo tudo o que eles falaram. Assino embaixo mesmo porque é uma realidade. Teve mais, tá, rapaziada? O Baby, presidente da principal torcida organizada do São Paulo, foi além. E mandou mais um recado aí muito importante. Olha só o que ele postou no seu Instagram. Se os torcedores do São Paulo estão à base de Rivotril atualmente, o melhor remédio para vencer essa doença maligna é acabar com o conselho vitalício do clube. Diretas já. Estou criando uma plataforma de abaixo assinado para juntos salvarmos nosso clube. Não adianta nos curvarmos a eles se acharem donos do que é nosso. Somos 20 milhões de torcedores. O mais popular, o verdadeiro clube do povo. Vamos juntos. Salve o tricolor paulista. E Baby, na moral, estou junto com você, irmão. Faz esse aplicativo aí. Passa para nós como que vai funcionar. A gente vai postar aqui no canal. Vamos trazer, deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário para todo mundo assinar esse abaixo assinado. Porque tem que acabar com esses velhos do cabelo branco que estão acabando com o São Paulo. Esses caras têm que ser extintos do clube. Esses caras têm que sair urgentemente do clube. E são esses caras que vão aprovar a reeleição do Julio Cazares. São esses caras que estão afundando o São Paulo há anos. E ninguém está fazendo nada. Só vexame atrás de vexame. E nada muda no São Paulo, infelizmente. Tá, rapaziada? Então a gente aguarda aí o aplicativo. Assim que sair esse aplicativo, eu vou trazer aqui para vocês. E eu vou assinar esse abaixo assinado. E você também vai. Porque a gente vai salvar esse clube. Esses caras não vão afundar o São Paulo. Não vão fazer o São Paulo cair no desastre da Série B. Tá ok? Vamos mudar de assunto um pouquinho aí. O São Paulo vai embolsar 96 milhões de reais aí pela venda do Anthony, né? Alguns dizem que são 102 milhões de reais pela venda do Anthony que o São Paulo vai embolsar. O Anthony foi vendido ao Manchester United. O Manchester vai pagar 100 milhões de euros ao Ajax em 4 anos. E por que é muito importante esse detalhe aqui? Porque assim como o Ajax vai receber em 4 anos, na verdade, né? O Manchester United vai pagar em 4 anos o Ajax. Assim como eles vão receber em 4 anos, o São Paulo também vai receber o que tem de direito em 4 anos. Vai ser um valor proporcional. Ou seja, se o São Paulo tem aí 102 milhões de reais, como o Goal.com informou, o que será pago para o São Paulo por ano será 25 milhões e meio de reais, tá? Válido aí pelo 20% de mais-valia. O valor do mecanismo solidário da FIFA, a porcentagem que o São Paulo tem direito por ser clube formador do atleta, ainda não foi calculado. Então vamos aguardar para ver aí quanto será. Deverá vir mais grana para os cofres do São Paulo. Repito, a grana do Anthony será paga para o São Paulo em 4 anos. Mas já estão planejando aí essa grana para trazer de volta um grande ídolo do clube. Lucas Moura, rapaziada, que está de saída do Tottenham. Já confirmou aí que vai sair em 2023. Assim que acabar o contrato dele com o Tottenham, ele quer vir para o São Paulo sem custos. O que facilitaria aí a negociação, né? Mais tranquilidade e tal. Mas como sempre, depois de um belo vexame, sempre vem alguma notícia aí referente à contratação, à volta, aquela famosa cortina de fumaça para passar pano e mudar o foco do São Paulo. Só que eu não vou fazer isso, tá? Eu vou trazer a informação aqui, porque é a informação que a gente tem que trazer. Mas vamos continuar batendo nessa diretoria que é uma das maiores culpadas. Se eu não me engano, é a maior culpada aí atualmente, tá, rapaz? Porque contrata mal, aí libera não sei quem de graça e não toma atitude nenhuma, não tem cobrança no São Paulo, porque é um resort lá dentro, é um spa lá dentro. É assim que funciona no São Paulo. Ninguém é cobrado, então deixa do jeito que está. É isso que acontece no São Paulo. Mas enfim, vamos botar a pauta no Lucas Moura, porque o Lucas Moura voltou a ser pauta no São Paulo, né? A informação é do jornalista Bruno Andrade, do UOL Sport, né? O UOL. Mil Deus, o UOL Sport, hein? Vou te contar. Que decadência, UOL. Não, na verdade, decadência para o Bruno Andrade estar no UOL, né? Porque o UOL estourou. Enfim, o Lucas tem um bom relacionamento com o Júlio Cazares, presidente do clube, tá? Mantém contato aí diariamente com o presidente. O São Paulo está tentando costurar aí um acordo, um acerto com o Lucas Moura para 2023. Ele até quer receber algumas sondagens de clubes da Europa, tem mercado lá. O Aston Villa, inclusive, tentou a contratação ali. Na verdade, fez uma sondagem, mas não avançou muito. Ele acabou ficando no Tottenham, porque o atacante quer voltar para o São Paulo. Essa é a ideia dele, que conta também com a aprovação dos familiares. Os familiares do Lucas Moura querem voltar para o Brasil. Ele já tinha falado há muito tempo atrás que ficaria 10 anos na Europa e depois voltaria para o São Paulo. E é o que vai acontecer. Ele vai voltar aí com 31 anos, mais ou menos, de idade. Está voando, com toda certeza. Não está tendo tanto espaço no Tottenham nesse início de temporada. Mesmo assim, vai permanecer por lá. Se o São Paulo der muita sorte e souber negociar, consegue trazê-lo em janeiro. E se eu fosse o São Paulo, eu costuraria o acordo para janeiro. Ah, o Tottenham, me manda o Lucas Moura emprestado aí em janeiro. Aí ele vai ficar aqui até o final do contrato que tem com o Tottenham. E aí depois ele vai vir de graça, porque ele já viria de graça. É saber negociar, irmão. Tem que saber negociar. Enfim, a volta do Lucas Moura está sendo costurada. E em breve vai ter o acerto. Você vai ver o que vai virar em janeiro. Janeiro vai ser uma loucura de especulação do Lucas Moura. Aguarda, meu amigo. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa a senhora que vai receber as notificações de novos vídeos. Para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor, do Morumbi. E nenhum vídeo aqui deste canal. Mas antes, é muito importante você clicar nesse vídeo aqui. Lá no canal do Beisso, tá rapaziada? Para você ver a lista de dispensa que eu fiz aí do São Paulo. Meu Deus do céu. Forte abraço. Até o próximo. Fui. E aí